Essas prateleiras lotadas de brinquedos são uma perdição para qualquer criança. A Duda veio trocar o presente que ganhou, mas estava muito em dúvida. Olha de lá, de cá, tanta opção, né? O que você já escolheu aí? Ainda não sei. Mas você já olhou bastante, você está em dúvida? Estou com dúvida. Já o Rubens estava decidido. Estou atado com as línguas. Nessa loja, o pessoal já informa o cliente na hora da compra sobre os direitos que ele tem se resolver trocar. Estamos em um prazo de até 30 dias para que o cliente retorne e faça a sua troca. A troca era feita quando o produto dá algum defeito, quando a pessoa, às vezes, a criança já ganhou um produto repetido. E de qualquer situação nós fazemos a troca. Nós temos uma política de fazer troca de qualquer produto. Mas nem toda loja tem a mesma política de troca. Por isso, o consumidor, se ele não perguntou quando foi comprar o presente, precisa ficar atento na hora de ir trocar. Ele pode, claro, conversar com o lojista e entrar num acordo. Observar se o estabelecimento onde foi adquirido o brinquedo possui política de troca. É comum que alguns estabelecimentos adotem essa política de troca, estabelecendo um prazo específico para, após a aquisição do produto, o consumidor possa trocar aquele presente por um outro que talvez não tenha agradado a pessoa que ganhou o presente. Segundo o PROCON, o cliente precisa se resguardar já na hora da compra, para não ter dor de cabeça depois. No momento da aquisição do produto, o consumidor solicite que aquela política de troca seja estabelecida por escrito, para que, após a aquisição e caso venha a necessitar trocar o produto, ele possa exigir que aquela obrigação assumida pelo estabelecimento comercial seja cumprida. Aí fica bom para todo mundo, para a loja que fideliza o cliente e, claro, para a criança que fica feliz com o presente certo.